O seminário Leite foi organizado por instituições ligadas ao agronegócio, Senare, Matera, Adapar e Apare e Ansop, reunindo agricultores e técnicos para tratar da normativa 76 e 77, que já está em vigor, e fixou novas normas para a produção leiteira do país, especificando padrões de qualidade do leite. Elas são divididas, as normativas, em três fases, a fase sanitária do rebanho, a fase manutenção da ordenha e a fase de higiene do ambiente e de quem trabalha no ambiente de ordenha. Segundo a Secretaria Municipal de Agricultura, em Pato Branco, nós temos em torno de 600 propriedades de agricultura familiar. Na grande maioria, a atividade leite continua sendo ainda a principal atividade econômica. Esse produtor vai ter que estar preparado para manter esse leite no máximo a 4 graus. Esse leite vai ter que sair da ordenha a 37 graus, ele tem que ser resfriado rapidamente e mantido a uma temperatura até 4 graus. Tem toda uma questão de manejo da ordenha e também dos animais. Itacir Festugato, tradicional produtor de leite em Pato Branco, disse que os agricultores estão preparados para as novas normas. Está todo mundo já com conhecimento e isso aqui não vai acaretar em custo. O que acontece? Que ele só vai se aperfeiçoar um pouquinho mais. O coordenador estadual do programa Qualidade de Leite da Emater, Carlos Alberto da Silva, destacou que os produtores do Estado estão integrados e preparados para focar na qualidade da produção. O mercado internacional avança sobre nós, o próprio Brasil quer abrir suas portas para exportar e para nós termos condições de competir, nós vamos precisar ter mais qualidade. Nós entendemos que não é algo difícil de ser feito, diz respeito às práticas do dia a dia, de higiene, do local, da ordenha, enfim, situações que dá tranquilamente para a gente fazer. E vai dar um grande ganho na qualidade do leite que a gente pode ser mais competitivo a nível mundial.